Na Praça de Feira de Santana, o varão da bicicleta da paz que está falando que Jesus salva, cura, liberta e leva pro céu Varão valoroso na obra do Senhor Precisamos de homens como este que não tem medo nem vergonha de falar e anunciar o Evangelho da Salvação Precisamos de homens de valor, homens de coragem Igual esse varão aí, que anuncia o Evangelho Na praça, na rua, nos pontos de ônibus Aqui pra quem não conhece é o Centro de Feira de Santana Centro de Feira de Santana aqui Nós estamos nessa manhã propagando o Evangelho Anunciando o Evangelho da Salvação Declarando que Jesus é bom e o diabo não presta A bicicleta do varão Os irmãos que nunca viram de perto Mensageiro da paz Deus está fazendo a parte dele Eu preciso da tua ajuda, meus irmãos Meu Deus é chegar até Rodrigo Faro O meu sonho é chegar até o Rodrigo Faro Com esta arte Este é o meu sonho Olha o sonho do varão aí, irmão Estou trazendo Estou trazendo a obra de arte O sonho do varão é chegar até o nosso Amigo Rodrigo Faro Estou trazendo, meu irmão Estão os irmãos aí que podem ajudar Que podem contribuir com esse projeto Irmão Silvé Está aqui, ó Do Rosário Do Rosário O sonho do varão é chegar até o Rodrigo Faro Então vamos propagar aí, irmãos Vamos divulgar no grupo É um homem de Deus Capoeirista Brasileiro O melhor dos homens das mulheres O melhor dos homens das mulheres O melhor dos homens da arte Aí um soldado aí, ó E aqui a arte Um soldado aí dentro Dentro da moita Tem um soldado aí, ó Tem um soldado aqui dentro Tem um soldado aqui dentro da moita Amor de Deus aí, irmão Amor de Deus, é linda demais Eita, Glória Tem um soldado ali dentro da moita Dentro da moita Mas só que ao redor do soldado Vem se escapar aqui pedindo paz Porque o menino está de brincadeira Pedindo paz, é isso mesmo Eita, Glória É isso aí, irmão Silvestre Pedindo paz Propagando a mensagem da paz Em Feira de Santana E olha aí, irmãos Deus está fazendo A parte dele Eu preciso da tua ajuda Meus irmãos O meu sonho é chegar Até o Rodrigo Faro Com esta arte Este é o meu sonho Glória a Deus Glória a Deus É isso aí, irmão Então a mensagem está dada E você que pode compartilhar Compartilhe E vamos Manda vir me buscar, Rodrigo E vamos divulgar E vamos divulgar É o servo de Deus Que está falando aqui Porque a palavra do Senhor fala Que a ave que não presta mais para nada É cortada e lançada no fogo do inferno E eu sou aquela ave que sempre prestou Glória a Deus É isso aí, Vaz É isso aí, o grande homem de Deus aí, viu? Então se inscreva no nosso canal no YouTube Pastor João Canela de Fogo Mostrar a bicicleta do varão Olha que arte aí, ó Olha que chique Então vamos ajudar esse homem Para que o sonho dele venha se realizar Ele tem o sonho de chegar até o Rodrigo Faro Aí está as suas obras de arte Muito chique Muito bem feito As motos Então ele está aí demonstrando a sua obra de arte aí Todos os irmãos que puderem contribuir Divulgando Façam isso Olha a motão Ali dentro da moita tem um soldado ali Que ele falou Tem um soldado que está ali Então é isso aí É isso aí pessoal Mais um vídeo aí nosso Pastor João Canela de Fogo Se estiver ligado na terra Está ligado na terra Tchau Tchau Tchau